Olá meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Agulchacob e estou aqui para fazer uma leitura para você que tem só Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Câncer, está todo mundo beleza de Creuza? Eu espero que sim, você também que está fazendo a linha FBI na vida de algum canceriano ou canceriana está valendo também, bora ver aqui que vai sair para o seu momento ou para os próximos sete dias, lembrando que essa leitura aqui é intuitiva, é atemporal também, pode ser aqui que nem tudo venha a ressoar para você, tá? O que ressoar você fica, o que não ressoar você libera para a coleguinha ou coleguinha que está assistindo, pode ser que nada também ressoe, se nada ressoar você vai aqui no canal mesmo, procura algum vídeo do seu signo lunar, Ascendente, Vênus ou Júpiter, eu dou uma dica, se você está procurando alguma coisa sobre amor, você procura o signo, o seu Ascendente ou Vênus e sobre vida profissional você procura, vai lá em Júpiter ou então siga no lunar, tá? Temos aqui um marcando maior, o universo, vamos aqui, você que não está inscrito no canal, eu te convido agora a se inscrever no canal, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, já deixa esse joinha aí, eu sei que muitos de vocês são generosos, deixa aí, fortificando o nosso trabalho, gratidão, gratidão a você, faz com que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas, né, para conhecer o trabalho e para ajudar as pessoas que precisam de um direcionamento também, então vamos aqui, ver você, canceriano, canceriana, vamos aqui, quero saber de onde você está me vendo, eu estou aqui em Salvador, na Bahia, mas e você? E você, está fazendo o que aqui? Ah, eu gosto de saber, você está vendo o seu signo solar? Tá fazendo a linha FBI? Viu atrás do seu ascendente? Me conte aí nos comentários. Gente, vai lá no meu outro canal, Tarô Express, eu tenho feito lives lá, tá? Acompanhe, as lives normalmente é a partir de uma, uma e meia, mais uma hora, normalmente eu tenho feito as lives. O outro canal, Tarô do Amor, é, eu normalmente posto entre sete, oito horas da noite, tem links aí na descrição do vídeo, tá? Vamos aqui, vamos aqui, ver o que é espiritualidade, tem para falar para você, canceriano, canceriana. Vamos aqui. Olha, 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 eu já te falo aqui uma coisa, bebê. A sua mente é a sua maior inimiga, sabe? Você precisa relaxar, você, quando eu digo que sua mente é a sua maior inimiga, eu estou falando a verdade, às vezes você cria seus próprios inimigos, você acha que fulano, fulano é sua inimiga, seu inimigo, aqui tudo está no, todo o universo mental seu, tá? Desopila, não tem assim, você não tem grandes inimigos, não. As vezes você coloca isso na cabeça, você vai criando defesas, e cria até afastamentos, aqui. Entende? Eu vejo aqui, que você já está se armando aqui. Contra uma pessoa, ou algumas pessoas, eu estou vendo aqui, em ambiente de trabalho novo, você já começou a se armar. Algumas pessoas aqui. Ou eu encontro um colega de trabalho novo, ou em ambiente de trabalho novo, aqui, tá? Então, tira isso da cabeça, bebê. Você procura fazer meditação, viu? Ou então, você está aí, botou na cabeça que alguém está tentando separar você de alguém. Ou você está aí na cabeça que alguém está tentando tirar seu lugar, tomar seu lugar. Não tem nada disso acontecendo. Tá? Então, vá adaptando aí a sua realidade. Se isso não está acontecendo no seu momento, pode ser que aconteça nos próximos sete dias. Então, se isso entrar na sua cabeça, lembre de Martinoca, ó. Martinoca falou isso que está no meu mental. Isso é uma tortura mental minha. Para não alimentar isso, não. Não alimente, não. Não alimente, não. Ok? Aqui eu vejo que alguns de vocês têm isso, que é uma questão que vocês sofreram na infância. Algum tipo de tortura, alguma situação tóxica. Tortura, alguma tortura que eu falo mental. Ou algum tipo de agressão, pode ser físico, mental. Tá? Mas vocês precisam se liberar. Vocês estão segurando isso aí na mente de vocês. Precisa fazer algum tipo de terapia, alguma coisa. Para liberar. Na infância ou na adolescência, tá? Então, a mente precisa ser trabalhada para que, o quê? Fechar um ciclo aí que está prendendo vocês ao passado. Para que vocês consigam até ser feliz no amor. Porque eu vejo que a vida amorosa de vocês está, ó, sendo cíclica. Vocês não estão conseguindo... Como é que eu digo? Ser feliz no amor. Estão sempre fechando ciclos, assim, no amor, ó. Começa um relacionamento, termina. Começa, termina. Começa, termina. Você não consegue passar, sabe? Um tempo bacana com a pessoa amada. Ter uma história de amor bacana. Vamos trabalhar isso. A espiritualidade está me contando isso tudo aqui. Você é uma pessoa para ser feliz. Você é uma pessoa para ser feliz com a sua família. Tem família aqui envolvida. E na vida amorosa. Mas a sua mente está lhe atrapalhando. Você está segurando coisas que não existem hoje na sua cabeça. Mas você está segurando coisas que existiram no passado, tá? Na sua fase de infância ou adolescência. E que repercute hoje na sua vida de adulto. Você está precisando, ó, fechar esse ciclo. Se equilibrar e ter paz de espírito. Se o que eu estou falando aqui para você não ressoar para você. Isso aqui não é seu. Não é para você. É para algum canceriano, canceriana que está precisando ouvir isso. Então, você vai lá em algum signo. Não vai no seu signo ascendente. No seu signo lunar. Na sua Vênus. No seu Júpiter, tá? Se você está querendo ver coisas de amor, como eu falei. Vai na Vênus ou no ascendente. De carreira, dinheiro, Lua ou Júpiter. Mas o que eu estou falando aqui é muito forte. Porque os espíritos pediram para eu falar, tá? E quando eles pedem para eu falar, eu não posso me negar. Então, tem cancerianos aqui precisando ouvir isso. A sua mente tem que trabalhar a seu favor. Não a de seu favor. E tem pessoas aqui, travestidas e em sacerdotes espirituais. Olha só. Eu não sei se são sacerdotes espirituais. Ou pessoas se dizendo assim. Ou espiritualizadas. E ficam botando mais caramiolas na cabeça de alguns de vocês. Não são todos, né? Lógico. Ficam infernizando. É, aquela pessoa não gosta mesmo de você, não. Aquela pessoa é... Faz trabalho para você. Aquela pessoa é não sei o que, não sei o que. E tá piorando mais sua vida. Tá afundando mais sua vida. Mas a sua vida... É... Que eu falo. A sua vida mental. A sua vida familiar. A sua vida amorosa. No dinheiro você pode até prosperar. Mas eu falo. A vida que é mais importante. Que é a vida de dentro. A vida emocional. Tá, bebê? Então, muito cuidado com o que as pessoas dizem pra você. Você tem que buscar a verdade verdadeira. Viu? Porque... Tem pessoas que têm... Intenções por trás daquilo que te fala. Tá? E às vezes fala. Ó, vamos fazer um trabalho espiritual aqui pra essa pessoa aqui, ó. Que tá querendo acabar com você. Mete o pão em você. Entendeu? E só quer, às vezes, seu dinheiro. Só quer perturbar sua cabeça, seu dinheiro. E... Pode ser que eu tô falando aqui. Não vai servir pra todos os cancerianos, cancerianas. Mas alguns sabem exatamente o que que eu tô falando. Ou então, só quer botar a linha na fogueira, quando não é sacerdote espiritual. Mas é uma pessoa que se diz intuitiva, intuitivo. Cuide de você, canceriano, canceriana. Cuide da sua saúde mental, espiritual. E da sua família que te ama. E do seu amor que te ama se você tem um par amoroso. E se você tá sozinho, sozinha. Cuide da sua mente. Porque tem uma pessoa porreta e bacana pra chegar e pra ficar na sua vida. Tem gente que quer ficar. Mas essas torturas mentais não estão deixando. Tá? E tem uma pessoa ali incentivando, perturbando o seu juízo aí. E também afasta. Tá bom? Pode ser parente também, né? Parente que fica ali incentivando. Dizendo, fulano tá fazendo trabalho, cicrano tá fazendo isso. Para com isso. Viu? Tem muita gente aqui pra refletir aqui. Tá? Beijo grande. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.